Acampamento de 10 reais, 100 reais ou mil reais. Eu convidei dois amigos e cada um de nós vai ter que acampar usando o seu respectivo valor sorteado. A produção preparou essa pescaria e debaixo de cada peixinho tem um dos valores. Tem muito tempo que eu não pesco um peixe, mas eu espero pescar o peixe mais caro. Vamos lá, deixa eu vir nesse aqui, que é a minha cor favorita, que é azul. Pronto, eu vou ficar com 10 reais. Vamos lá, vamos pegar o peixão. Vira, 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 virou, peguei o vermelhão. O de 100 reais. Agora é a minha vez. Eu vou pescar o peixinho vermelho, que é da cor do canal. Calma. Pesquei. Pro meu acampamento eu vou poder gastar mil reais. Ai, família, já cheguei aqui numa loja só de coisa de aventura, de barraca, essas coisas. E olha só o tanto de barraca que tem, mano. Tem essas aqui de 400 reais e ela já é pequena. Tem essa daqui, velho, que é bizarro. Olha isso aqui. Mas ela custa mais que a do Reinaldo, mano. Tem um mausolino quentinho bem menores e bem baratinhas, que acho que vai caber no meu orçamento. E são essas aqui, tá vendo? Olha só, R$ 6,99. Aí já aqui, ó, R$ 5,99. Aqui já tá R$ 500. E essa daqui é a que eu vou levar. Ela é bem mais barata, só que aquela é de monstruário. Eu vou ter que pedir um vendedor pra colocar na caixa pra mim e levar ela. É, galera. Novamente pra vocês que eu dei muita sorte. Eu tenho todo esse dinheiro pra poder comprar tudo que eu preciso pro meu acampamento. Então eu decidi vir numa loja especializada de esportes. Pra ver se eu consigo uma barraca e utensílios importantes pra acampar. Essa parte da loja é cheia de barraca. E como eu tenho muito dinheiro, eu acho que eu posso escolher a maior barraca de todas. Essa aqui, pelo visto, é a mais cara e tá custando R$ 900. Além da barraca, uma coisa muito importante é esse iniciador de fogo pra sobrevivência. Se ficar de noite no acampamento e eu precisar de fazer uma fogueira, isso aqui vai ser perfeito pra me ajudar. Vou levar também isso aqui. É um purificador de água. Além disso, tem também vários outros utensílios de sobrevivência. Que eu acho que só eu vou conseguir ter, porque só eu tenho muito dinheiro. Eu tive que pegar as coisas que eu tinha na casa, porque com R$ 10 é quase impossível montar uma barraca. A única coisa que eu consegui comprar por encomenda foi um pedacinho de TNT. Esse aqui que eu vou usar pra tampar minha barraca e usar como colchão. Tecnicamente a minha barraca está pronta. Bom, não devo fazer muita coisa com R$ 10, mas acho que isso aqui é suficiente pra eu poder passar uma noite bem tranquila. Eu vou usar o restante do meu TNT pra fazer o forro da minha barraca, pra eu não dormir diretamente no chão. Porque vai fazer muito frio. Eu peguei aqui em um local inóspito pra montar a minha barraca. Já tá aqui na minha mão, agora é montar, né, o problema. Familiar, montei. A minha vou custar só R$ 100, ela é muito fácil de montar. Então eu montei em 5 minutos. Agora eu tenho que dar uma imbicada nisso aqui, ó, no chão. Porque é quando bater um vento, porque olha pra trás onde a gente tá. No topo da montanha Everest. É muito alto. Eu tava montando a barraca que eu comprei e, mano, ela parece que tem até uma varanda. Essa varanda aqui, que era uma parte que eu tava tendo um pouco de dificuldade pra montar. Isso aqui tem que ficar reto, assim, tá vendo? O certo mesmo era fincar essas cordinhas no chão, mas eu acabei improvisando uma pedra que eu acho que vai ficar mais fácil. Isso aqui é a varanda da minha barraca. Olha só o tamanho desse lugar. A minha barraca tem mais de um espaço. Essa varandinha aqui deixa tudo um pouco mais aconchegante. E a parte de dentro que é o lugar onde eu vou dormir. Eu vou pegar ainda um cobertor, um travesseiro, algumas coisas pra colocar aqui. Porque, mano, quando a barraca é de mil reais, eu consigo ter muito mais conforto que os meus amigos. Na parte de dentro da barraca a gente consegue ver várias coisas diferentes. Com uma espécie de armário pra guardar meus objetos. Um espaço ali pra passar tomada, caso eu queira eletricidade. E essa parte aqui em cima pra colocar uma lanterna pra baixo, pra ser como se fosse a iluminação de toda a minha barraca. Não demorou muito e o sol se pôs. E a partir de agora, começa o desafio de sobrevivência. Uma das coisas mais difíceis de acampar é que você fica à noite e a luminosidade fica extremamente reduzida. Nós estamos em uma mata relativamente perto da cidade. Então, se a gente olhar pra fora, a gente consegue ver as luzes de alguns prédios pra frente. Mas, mesmo assim, ficar no acampamento de noite é muito complicado. No meu caso, nem tanto. Eu tenho uma lanterna. Rapaziada, já tem muito tempo que a gente tá aqui. Já escureceu e tá começando a fazer bastante frio. Mas, como vocês viram, a minha barraca tem esse TNT aqui. E, por cima, como se fosse o telhado, eu coloquei mais uma pra poder segurar o sereno e não me deixar com mais frio do que eu já tô. Eu só espero, então, que essa noite passa rápido. Agora que caiu a noite, tá bastante frio. Como a minha barraca era de 100 reais, isso me impediu de comprar um colchão e coberta. Mas, pelo menos, eu tô com um moletom aqui, minha toquinha, e dá pra eu pôr um capuz também. Isso vai me ajudar um pouco com o frio. E uma ideia boa seria a gente fazer uma fogueira, né? De tempos em tempos, eu vou sair de casa e vou vir aqui pro acampamento pra propor alguns desafios. E o primeiro é acender uma fogueira. A fogueira está aqui e vamos ver quem acende ela. Eu vou começar tentando acender essa fogueira. Eu vou usar essas duas pedrinhas que eu tava usando pra poder dar uma sustentação na minha barraca. E vou tentar acender ela do jeito que eu aprendi nos livros de histórias. Desse jeito, assim, ó. Eu só preciso de um pouquinho de faísca. Eu fiquei tanto tempo batendo pedra com pedra e nada da fogueira acender. Acho que eu não consegui. O método que eu vou usar foi o que eu vi no filme Escovido. Tem uma cena lá que eles pegam duas madeirinhas e fica assim, ó, nelas, pra tentar acender a fogueira. Eu vou tentar, né? Vai dar bom. O negócio é sair uma faísca e aí eu jogo ali no carvão e aí vai dar bom. Opa, vocês estão vendo que tá andando certo? Eu tenho que jogar essa faísca aqui? Ela tá apagando por causa do frio, galera, não. Ah, eu não acredito. Eu desisto. Eu vou ter que ficar com a minha blusinha mesmo. Pelo visto, agora é a minha vez de acender a fogueira. E olha só o que eu tenho aqui. Eu sabia que gastar meu dinheiro de forma sábia ia dar certo. Isso aqui, basicamente, é usado pra fazer fogo e você não precisa de fósforo nem nada do tipo. Isso que funciona mais ou menos como a técnica do Fernandinho, como se fossem duas pedras gerando faísca. Olha só. Olha o tanto de faísca que isso aqui faz. Vamos testar isso agora na fogueira. Lembrando, não repita isso em casa e fogo não é brincadeira. 3, 2, 1 e... Demorou um pouquinho, mas olha só. Eu consegui acender a fogueira usando a pederneira. Eu acho que essa fogueira vai ser muito útil pra todo mundo que tá acampando. Tá, mas a gente conseguiu acender a fogueira. Tá no início da noite ainda. A gente vai ficar aqui até amanhã. A gente vai ficar só nisso. Não vai fazer mais nada? Que tal a gente contar algumas histórias de terror? Histórias de terror? Eu não quero, não. Legal. Era uma vez um menino chamado Nicolas. Esse menino morria de medo de acampar. E um belo dia, ele acampou. E vocês sabem o que aconteceu? O quê? O quê? Ele encontrou uma cobra. E o que a cobra fez? Ela atacou ele? O que aconteceu? Ela simplesmente... Ô, mas que susto, Larissa! Ai, gente! Eu resolvi trazer comida pra vocês. Cestas de piquenique pra ser mais específico, mas de acordo com o valor da barraca de vocês. A cesta de mil reais, a cesta de cem reais e a cesta de dez reais. Espero que vocês gostem. Minha cesta tá furada? O que aconteceu? Não tem nada aqui dentro. Sua cesta custou dez reais, por isso que ela tá vazia. Mas nem uma bala. Não sobrou dinheiro, cara. Nossa, lá, lá! Vai salvar demais a minha noite, porque de noite eu tenho muita fome. Brigadão, hein? Com essa cesta de mil reais, olha o tanto de coisa gostosa que tem aqui, mano! Todo mundo comendo e eu sem nada, né? Eu não vou comer uma cesta. Ainda bem que hoje eu almocei três vezes antes desse desafio. Isso aqui tá muito bom. Tem comida pra um mês aqui. Nem se eu quiser eu vou conseguir comer esse tanto de coisa essa noite. Agora é um desafio pra testar a imaginação de vocês. Vocês sabem que na floresta tem vários animais selvagens e perigosos. Eu quero que vocês desenhem um animal que vocês têm mais medo. E o melhor desenho ganha um prêmio. Folha pra você, folha pra você e folha pra você. Ai, valeu. Um dos bichos que me causam um pouquinho de medo é a aranha. E eu sei que ela tem oito patas. Então é uma aqui assim, outra, outra e vou fazer uma menorzinha. E do lado de cá a mesma coisa assim. E eu sei que ela tem a parte da barriguinha e a parte da cabeça. O animal que eu vou desenhar vai ser uma cobra. Todo mundo sabe que tem muita cobra na floresta. E como vocês podem ver, eu já tô fazendo aqui uma espécie de corpo da minha cobra. Eu vou tentar fazer uma cobra com uma perspectiva meio que 3D. E depois eu só passar a canetinha nela. Esse, inclusive, é um animal que não vai entrar na minha barraca. Porque tem várias proteções de tela e várias camadas. Mas eu vou fazer essa cobrinha. Eu, como tô em um lugar muito desconfortável, tô com muito frio. Eu vou fazer um desenho bem simplão com um lápis só. Porque eu acho que é o que eu consigo fazer. Então eu já comecei aqui fazendo uma cauda do escorpião e as patinhas dele. Agora é só complementar. Só um detalhe aqui de peitoral da aranha. Porque ela tem uma casca bem poderosa. Essa daqui, ela é bem do mal, essa daqui, ó. Acho que finalizei. Eu tô fazendo uns detalhezinhos aqui. E esse escorpião ficou muito bolado, velho. Se eu vejo um desse e queria me barrar, que eu vou embora. Mas sorte que aqui é bem tranquilo, né? Como vocês podem ver, eu tô acabando agora de colorir a minha cobra. E como tá meio escuro, eu não consegui escolher muito bem as cores pra pintar ela. Eu achei que eu ia fazer uma dupla tonalidade de verde. Mas acabou que ficou bem parecido. Finalizei a minha cobra, que é um dos animais que mais deve ter aqui na floresta. Desenhos finalizados. Esse é o escorpião do Nick. Essa é a aranha malvada do Fernandinho. E essa é a cobra gigante do Enaldinho. Todos os desenhos ficaram muito bons. Exceto o do Fernandinho. Tá parecendo uma formiguinha, né? Já o do Nicolas ficou muito perfeito. Ele desenhou até os pelinhos que o escorpião tem. Mas essa cobra do Enaldinho ficou muito bonita. A linguinha pra fora, as cores de verde que ele usou e esse olho arregalado assustador me deu muito medo. Parabéns, Enaldinho. Seu frame é marshmallow pra você fazer na fogueira. Ha, ha, ha. Não tem nada que combina mais o acupamento do que marshmallow na fogueira. Quando vocês faziam marshmallow na fogueira é porque a gente tem que tomar muito cuidado pra ele não queimar. Tá quase... Olha só como é que o marshmallow enche, galera. Eu acho que a gente deve estar perfeito pra comer. É. Ah, eu acho que eu acabei queimando meu marshmallow. Bom, eu não comi, eu não ganhei desafio de desenho. Acho que eu vou me preparar pra poder começar a querer dormir. Como vocês podem ver, eu forrei todo o chão da minha barraca. E esse teto tá, assim, extremamente essencial pra eu não pegar sereno. E aqui debaixo eu coloquei um pouquinho de terra pra poder fazer de travesseiro pra quando eu for dormir. Sendo assim, eu só vou esperar quando os meninos também tiverem vontade de dormir pra eles não tentarem fazer nenhuma trollagem comigo. O Fernandinho ganhou uma cesta de zero reais. Não tinha nada. A minha, como era de cem reais, tinha algumas coisas. Tinha uma batatinha, tinha um suquinho ali. Mas a do Enaldo era de mil reais. Devia ter muita coisa, inclusive água. E eu tô morrendo de sede. Eu acho que eu vou lá fazer uma visitinha pra ele. Aqui é a barraca do Fernandinho. Ele deve estar lá dentro dormindo. Mas aqui é a do Enaldo. É o Marshmallow que ele ganhou. Ele me viu. Que isso, Nicolas? É só bater. O que você tá fazendo aí? Tem espaço pra todo mundo. Tô descansando. Posso entrar aí pra ver? Vai, pode entrar. Você tem coberta? Tenho coberta, mas essa é a minha barraca de mil reais. Então vai, anda rápido. Meu Deus, você tem um lugar aqui pra pôr coisa? O que é aquele negócio ali no canto? Dá uma olhada ali, ó. Tem um bolso secreto. Tem um bolso secreto. Tem um secreto ali no canto. Você quer roubar a minha cesta inteira? Me dá, me dá, me dá. O que você tá querendo? Me fala que se você quiser, eu te dou. Por acaso você tem uma garrafinha de água? Um travesseiro? Um iPad com Netflix passando? Olha, não tenho nada disso. Mas eu tenho uma coisa que talvez te ajude. Uma das minhas compras, eu comprei purificador de água. Se você achar algum rio, alguma lagoa no meio da floresta, joga uma pastilha dessa que você consegue beber água. Deixa eu dar uma olhada. É um bom método. Eu vou lá procurar um pouquinho de água antes de dormir e depois eu vou apagar. Aí galera, eu tô com muito medo. Eu já tô com a minha garrafa aqui vazia. Eu vou tentar pegar água do rio que tem lá embaixo. O problema é o caminho, velho. Tá muito frio, galera. Tá louco. Olha o chão, velho. É completamente terra. Olha, eu tô com muito frio. Dá um liga, galera. Tem uma árvore caída. Mas tudo bem, acho que dá pra gente ir. Vambora. Uma dica que eu tinha, galera, era esse aqui, ó. Esse cano. Ele significa que a gente tá perto. Vambora. Aí galera, vocês estão ouvindo o barulho? Consegui. O rio passa bem aqui embaixo de mim. Vou encher minha garrafa agora. Vai dar bom, velho. Tá muito frio, mas dá uma olhada. Consegui muita água e vocês estão vendo que ela tem um pouquinho de terra aqui, né? Agora que começa a mágica. Vamos ver isso aqui que o Enaldo me deu. Olha só, são tabletes de purificador. É só jogar um desse dentro da garrafa e ela vai ficar limpa. Agora sim, vamos colocar uma pastilha lá dentro. E sacudir pra ver o que que vai acontecer. Galera, passaram-se alguns minutos. Lembra que a água tava meio marronzinha do barro? Parece que tá mais limpa agora. Eu vou beber pra ver o que acontece. Aqui tá falando que em 15 minutos a água fica potável de qualquer fonte. Ali no riozinho já era meio limpo, então tá tranquilo. Muito boa, velho. Agora eu vou voltar pra barraca e usar essa água pro resto da noite, né? É, gente. Não vou mentir pra vocês que a minha situação aqui tá muito cômoda. A minha barraca é extremamente espaçosa, muito mais confortável. Eu coloquei até um cobertor pra não passar o tanto de frio que eles estão passando. E eu tenho praticamente comida infinita aqui, se eu quiser. Eu vou dormir. Porque hoje foi um dia muito cansativo. E eu não tive muitos problemas com a minha barraca. Boa noite. É, galera. Depois dessa longa caminhada, a gente conseguiu achar um pouquinho de água. Já me satisfez. Deu pra escovar dentes. E agora eu vou dormir aqui. Eu vou usar a minha touquinha de travesseiro. Ai. Ai, meu Deus. Eu acho que já tá cada um dentro da sua barraca pronto pra dormir. Sendo assim, eu vou deixar a câmera aqui de lado pra me iluminar. E eu vou tentar dormir, porque tá muito frio. Vou até colocar aqui o meu capuz. Ai, sendo assim, eu acho que já dá pra dormir. Nossa, que frio, meu Deus. Bom dia, galera. Acordei aqui. Cadê meu celular? São exatamente 5h55 da manhã. Como vocês podem ver, o sol já tá começando a nascer por aqui. Eu acho que eu já vou acordar os meninos. Ô, ô, Nick. Ai, meu Deus. Não tem porta como é que... Smeck, Nicolas. Nicolas, acorda. Tá na hora de acordar, mano. Vou fora. Já tá acordado? Ai, a claridade fez eu acordar. Eu não consegui ficar mais tempo dormindo nessa barraca, porque não tem nem porta como o pessoal pode ver. Tava muito frio. Eu não tava aguentando mais. Por isso que eu acordei nesse horário. Eu não vou mentir que eu conseguiria passar semanas dentro dessa casa se eu quisesse. Todo mundo conseguiu. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. E esse foi o vídeo.